Senhor secretário-geral das Nações Unidas Ban Ki-moon, senhor presidente da França e presidente da COP21, presidente François Hollande, senhoras e senhores chefes de Estado e de Governo, participantes desta cerimônia de assinatura do Acordo de Paris, senhoras e senhores integrantes de delegações, senhoras e senhores, com imensa honra e emoção venho a Nova York hoje, no dia da Terra, assinar o Acordo de Paris sobre a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Moldância do Clima, um acordo universal. Sua conclusão exitosa em dezembro de 2015 representou um marco histórico na construção do mundo que queremos, um mundo de desenvolvimento sustentável para todos, com o cumprimento das metas estabelecidas na Agenda 2030. O êxito deve muito à atuação do governo francês, à judiciosa e paciente construção do acordo pelo presidente François Hollande e também ao secretário-geral da AN Ban Ki-moon. Tenho orgulho do trabalho desenvolvido pelo meu governo e pelo meu país para que coletivamente chegássemos a esse acordo. Tenho orgulho de nossa contribuição e da contribuição de todos os países e da sociedade internacional. Agradeço o esforço e o trabalho incansável da equipe de negociadores do Brasil, chefiada pela nossa ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Nós, países participantes, demos respostas firmes e decisivas aos imensos desafios apresentados pela construção de um amplo consenso, consenso, consenso necessário para o enfrentamento das mudanças do clima. Hoje, ao lado de todos os chefes de Estado e de governo aqui presentes, assumo o compromisso de assegurar a pronta entrada em vigor do acordo no Brasil e, mais uma vez, saúdo a todos por essa histórica conquista da humanidade. O caminho que teremos de percorrer agora será ainda mais desafiador transformar nossas ambiciosas aspirações em resultados concretos. Realizar os compromissos que assumimos irá exigir a ação convergente de todos nós, de todos os nossos países e sociedades rumo a uma vida e a uma economia menos dependentes de combustíveis fósseis, dedicadas e comprometidas com práticas sustentáveis na sua relação com o meio ambiente. Países em desenvolvimento com o Brasil têm apresentado resultados expressivos na redução das emissões e se comprometeram com metas ainda mais ambiciosas. O desafio de enfrentar a mudança do clima torna imprescindível o aumento progressivo do nível de ambição dos países desenvolvidos. Exige de forma contínua a mobilização de meios de implementação adequados para que os países em desenvolvimento tenham suporte e sigam contribuindo para os esforços globais de mitigação e adaptação. É fundamental ampliar o financiamento do combate à mudança do clima, para além do compromisso de cem bilhões de dólares anuais. É indispensável criar meios de reorientar os fluxos financeiros internacionais de modo permanente para apoiar ações que representem soluções para o problema global e promovam também benefícios de adaptação, saúde pública e desenvolvimento sustentável. É necessário ainda que o setor privado desenvolva um esforço robusto de redução de emissões. Senhoras e senhores, ao reiterar o compromisso do Brasil com os objetivos do Acordo de Paris, quero assegurar que estamos perfeitamente cientes que firmá-lo é apenas o começo, a parte mais fácil. Meu país está determinado a intensificar ações de mitigação e de adaptação. Anunciei aqui, durante a cúpula da Agenda de Desenvolvimento 2030, a contribuição brasileira de 37% de redução dos gases de efeito estufa até 2025. Assim como a ambição de alcançarmos uma redução de 43% até 2030, tomando 2005 como ano-base em ambos os casos. Alcançaremos o desmatamento zero na Amazônia e vamos neutralizar as emissões originais da supressão legal de vegetação. Nosso desafio é restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas e outros 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. Promoveremos também a integração de 5 milhões de hectares na relação lavoura, pecuária e florestas. Todas as fontes renováveis de energia terão sua participação em nossa matriz energética ampliada até alcançar 45% em 2030. Continuaremos contando com a contribuição e a participação de todos os setores de nossa sociedade que estão conscientes da amplitude do desafio e com a necessidade de deixar este legado às futuras gerações. Senhoras e senhores, meu governo traçou metas ambiciosas e ousadas porque sabe que os riscos associados aos efeitos negativos recaem fortemente sobre as populações vulneráveis de nosso país e do mundo quando nós não tomamos medidas corretas para a contenção da mudança do clima. Essa preocupação deve ser compartilhada agora e por todos nós. Sem a redução da pobreza e da desigualdade, não será possível vencer o combate à mudança do clima. E esse combate tão pouco pode ser feito à custa dos que menos têm e menos podem. Essa é uma das razões pelas quais o conceito de desenvolvimento sustentável precisa ser referência permanente de nosso projeto comum. Incluir, crescer, conservar e proteger. Eis a síntese alcançada na conferência Rio mais 20, realizada no Brasil em 2012. Senhoras e senhores, não posso terminar minhas palavras sem mencionar o grave momento que vive o Brasil. A despeito disso, quero dizer que o Brasil é um grande país com uma sociedade que soube vencer o autoritarismo e construir uma pujante democracia. Nosso povo é um povo trabalhador e com grande apreço pela liberdade. Saberá, não tenho dúvidas, impedir quaisquer retrocessos. Sou grata a todos os líderes que expressaram a mim sua solidariedade. Muito obrigada. Nós acompanhamos ao vivo a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre mudança do clima. Mais de 130 chefes de Estado estão presentes na ONU. O acordo foi fechado em dezembro passado, durante a Conferência do Clima das Nações Unidas, na França, quando, pela primeira vez, quase todos os países do mundo concordaram em controlar as emissões de carbono e conter os efeitos do aquecimento global. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Continue na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau.